Olá, meus amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Gente, uma nova ameaça contra Donald Trump, olha, esse ano é aquele ano, né? O ano do furdúncio inteiro, vocês sabem do que estou falando, a eleição americana, que mexe com o mundo inteiro e agora é uma grande decisão, porque a chegada de Donald Trump, a volta dele, é uma grande pedra no sapato para planos daquelas mentes, sabe, que estão por trás das cortinas manipulando o mundo, é uma grande pedra no sapato. E ele já sofreu algumas ameaças, tentativa de prisão, né? Chegou a ter que pagar fiança para não ser preso, conseguiram barrar ele em alguns estados para ser candidato, ele conseguiu já reverter na Suprema Corte, se levantaram contra ele até mesmo republicanos que são ligados ao outro lado também, mas ele conseguiu já vencer esses caras, inclusive alguns outros que não estão alinhados com o outro lado, mas também estavam contrários a ele ali, acabaram agora desistindo da candidatura dentro do partido e apoiando ele. Então vem enfrentando aí várias barreiras e até agora vencendo. Então, assim, se tudo decorrer dentro da normalidade da democracia, né? É, gente, isso aí hoje virou uma utopia, mas a gente tem fé, né? É capaz, sim, dele vencer e com uma folga, uma boa folga. Os sete estados-chaves já estão sendo liderados, bem liderados por ele na disputa contra Joe Biden. É por isso que muitos ficam pensando que Joe Biden pode ser tirado de cena para ser outro candidato e pode ser Michelle Obama, pode ser qualquer outro, ou vão apostar tudo em Joe Biden mesmo, tentar aí, de qualquer maneira, fazer ele ser reeleito, né? Depois do que aconteceu lá em 2020, toda aquela eleição, toda aquela turbulência, etc. Mas o fato é que muitos já estão admitindo adversários que Trump vai retornar, fatalmente vai retornar. Será? A possibilidade está grande. E nós vamos analisar durante esse ano toda essa eleição, tudo que está em volta disso tudo. Agora, veja só vocês, vocês conhecem George Soros, né? Que a gente já falou tanto aqui com eles. Inclusive, tem várias ONGs, várias situações no Brasil que recebem financiamento da Open Society, né? Recebe financiamento de George Soros para poder levantar essa bandeira do outro lado aí, você sabe. E assim poder ir atingindo as massas, etc. E colocando os políticos deles, etc. Bom, a grana de Soros está espalhada por várias nações. Essa é a verdade. Tentando influenciar o quê? O mundo, a história, os eventos, os acontecimentos. E George Soros já está no famoso bico do corvo, né? Que é o que falam, né? E... Mas ele faz o quê? Ele deixa o quê? Herdeiros. E aí você tem a continuidade da família e dessa grana toda e dos planos, né? Então é um negócio contínuo. Quem está assumindo já é o Alex Soros. E o Alex Soros, na cabeça de muitos, fez uma ameaça contra Donald Trump. Vamos entender isso? Vamos entender porque o negócio realmente já está fervendo nos Estados Unidos. Eles vão dizer que não. Mas vamos tentar aí interpretar. Antes da gente ver, eu tenho um recado aqui pra você rapidinho de apenas um minuto. Não pula não. Escuta aí que eu tenho pra te dizer. Vocês sabiam que agora, no começo deste ano, é possível ganhar em dólar, mesmo estando no Brasil? E, ó, não precisa falar inglês usando apenas o seu celular ou um computador. Dá uma olhada na nossa aluna Ana Oliveira. Ela trancou a faculdade de enfermagem e decidiu começar neste mercado que eu sempre falo aqui pra vocês. A Ana faturou 2 mil dólares em apenas um mês. E como você sabe, o dólar está valendo quase que cinco vezes o real. Se você quer saber como é que eu faço pra ganhar em dólar, mesmo estando no Brasil ou em qualquer parte do mundo como hoje, meu amigo Thiago Gomes vai deixar um treinamento gratuito na descrição aqui do vídeo, o primeiro link, que é focado em ganhar dinheiro em dólar. Se quiser, aproveite esta oportunidade pra fazer o seu ano de 2024 realmente um ano novo. Bom, a oportunidade tá aí, né, gente? Você que deseja, aproveita, né, porque as oportunidades são assim. Elas aparecem e a gente tem que aproveitar. Se você quer mudar realmente tua vida, o ano de 2024, você tem que fazer coisas diferentes do que você fez o ano passado, é ou não é? Primeiro link na descrição. Alex Souris tweeta o que ele colocou lá na rede X. Um buraco de bala e o número 47 em forma de dinheiro. Uma ameaça velada contra Donald Trump, será? É o que todos os americanos aí, apoiadores de Trump, estão interpretando. Então, veja, um buraco de bala e aqui no dinheiro que você tá vendo acima da minha cabeça, você vai ver uma nota de 20, uma de 10, aqui uma de 10 e outra uma de 5, né? E a nota de 1. Totalizando esse dinheiro aqui, nós temos o número 47. Isso mesmo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com Donald Trump? Bom, ano eleitoral, Trump tá vencendo em todos os cenários, os próprios democratas estão dando como... Eles não assumem muito abertamente, mas estão dando como Trump a vencer. Trump tá recebendo o apoio de famosos, né, de muitas pessoas aí, influentes. Inclusive, o próprio Elon Musk tem ajudado Donald Trump de certa forma, porque ele tem batido no Joe Biden lá na Rede X e, eu não sei se já divulgou, mas eu acredito que ele vai divulgar o voto dele em Donald Trump, tá certo? Então, isso tudo vai dar uma força gigantesca. O que tem a ver com Trump isso aqui? Trump já sofreu ameaças, inclusive o jornal já fez uma reportagem aí falando assim, qual seria o cenário da eleição se o Trump morresse? Olha só, a matéria. Então, parece que vão jogando coisas pra entrar na mente de algum louco, algum louco ir cometer, né, ou passando a letra aí, alguns ficam, né. E aí, o que esse Alex Soros, o filho de George Soros, fez essa postagem? 47 é um número alusivo, muitos interpretaram ao quê? Ao 47º presidente, Trump é o 45º, Joe Biden o 46º, 47º pode ser o 45º, que era o quê? Donald Trump, se ele se tornar o 47º. Olha só o que diz a matéria aqui, ó. Eles querem que ele vá embora, não importa o custo. O presidente Trump está em alta nas sondagens e a base republicana está a unir-se em torno dele. Ron DeSantis, que estava como candidato, né, também, acabou desistindo, já vou mostrar pra vocês, e apoiando Trump. Seu mais formidável adversário nas primárias desistiu da disputa e apoiou o presidente Trump no domingo. As elites globalistas estão em pânico. Trump é a maior ameaça ao seu poder sobre a humanidade no mundo civilizado. Algo deve ser feito. Alex Soros tweetou uma ameaça óbvia contra o presidente Trump na noite de domingo. Alex Soros está atualmente enfrentando o escrutínio devido ao seu recente tweet. Compartilhando uma postagem de um jornal de extrema esquerda, o The Atlantic, que apresenta um buraco de bala e uma quantia de 47 dólares. No ano passado, abre aspas, né, ó. No ano passado, as crises do crime e da inflação evaporaram em grande parte. O mesmo aconteceu com as principais teorias sobre o que as causou, diz a legenda. Alex é filho de Jorge Soros e presidente da Open Society, o maior doador da política democrata. Ou seja, ele é parte crucial do chamado Partido das Sombras, que coordena o Partido Democrata e que emana para o mundo essa política e essas agendas, controlando políticos ao redor do mundo. Então, esse é o tweet do Alex Soros, um buraco de bala, com a legenda de um jornal de extrema esquerda falando da violência e tal, mas dando a letra segundo a interpretação de que isso é um recado velado, né, com o número 47 em nota de dólar aqui e o buraco de bala uma referência ao presidente, né. Então, veja, é algo realmente, assim, é surreal, né, isso, se fosse feito contra o outro lado, gente, isso é um ato antidemocrático, que é a mesma narrativa lá. Isso é contra a democracia, isso não sei o que lá, isso é uma ameaça, mas como é ele que coordena também a mídia, ó, silêncio, não tem nada a ver. Bom, aqui está um trecho da matéria do The Atlantic, ó, de acordo com a Gallup, 77% dos americanos acreditam que há mais crime nos Estados Unidos do que há um ano. O sentimento econômico começou a melhorar, mas ainda está perto dos níveis mais baixos, algumas vezes registrados. Isso pode ajudar a explicar a força de Donald Trump nas sondagens eleitorais. Uma pesquisa recente do Wall Street Journal descobriu que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos acredita que Trump fará um trabalho melhor do que Joe Biden, olha aí. No que diz respeito à economia, 52% a 35%, a inflação 51% a 30% e ao crime 47% para 30%. Os eleitores parecem ansiar por um regresso à normalidade dos tempos pré-pandêmicos e Trump promete dar-lhes isso, tá vendo? Com uma força, o absurdo de Trump como candidato à normalidade é quase insuportável, olha isso, gente. Especialmente porque a normalidade que os eleitores anseiam desesperadamente já está em muitos aspectos aqui e Biden ajudou a concretizá-la, né? Então veja, a normalidade que eles falam é assim, ó, o país está no caos, a violência explodindo, é a imigração, vou falar dos Estados Unidos, tráfico de drogas, crime para tudo quanto é lado, impunidade que era coisa que não tinha nos Estados Unidos, hoje tem a rodo, né? O país sendo destruído, perdendo moral fora do mundo, indo para o mundo, quase trazendo a terceira guerra mundial, Ucrânia invadida por causa da fraqueza demonstrada por Joe Biden pelos Estados Unidos, pela provocação feita, né? Então, ou seja, o caos completo, mas a mídia fala, estamos numa normalidade, por quê? Porque eles querem isso. Então, o inferno, qual que é? O Trump voltar, volta ao inferno. Sabe por quê volta ao inferno? Porque a mídia cria isso. Todos os dias criando matéria, atacando, criando problemas polêmicas, foi o que fizeram com o Bolsonaro. Olha o Brasil, o Brasil está no caos absoluto. O Brasil sob uma ditadura, né? Sob uma ditadura. O Brasil, pessoa sendo presa por opinião, censurado, tentando regular toda a internet, censurar toda a internet, a roubaleira voltou, pilantragem de tudo quanto é jeito, economia afundando, sabe? Está gastando muito mais do que arrecada, está acontecendo de tudo. Mas eles falam, a harmonia voltou. Mas por quê? Porque agora é o sistema que manda. E aí pinga o dinheiro para todo mundo ali, que, né? Vocês sabem, né? Que gostam disso. E aí tem Lei Rouanet, tem dinheiro para a grande mídia, tem dinheiro para todo mundo. Aí, beleza, a normalidade voltou, mesmo que aplica aos Estados Unidos. Ah, voltou, está tudo normal. Está normal no paraíso que eles criam, fictício. Então, enquanto o país está afundando, eles dizem que está tudo bem. Aí eles tentam criar aquele clima de normalidade e tranquilidade, de boa. Aí, o que acontece? Vem o Trump, por exemplo, aí começa a aplicar medidas, arruma o país, inflação some, pleno emprego, etc. Aí eles criam todo aquele caos midiático, todo dia com uma declaração pegando aqui, outra ali, investigação daqui, acolá, para tentar destruir ele, criam aquele inferno. Então, quem faz isso? A própria grande mídia, né? Ela é considerada o quarto poder, né? Vamos dizer assim. Então, quem comanda ela, comanda o quarto poder. Então, essa é a grande realidade. Então, enquanto o Brasil, por exemplo, estava avançando bastante, eles criavam um inferno. Agora o Brasil está afundando, eles criam um céu. Mas tudo artificial, cai quem quer. Essa é a verdade. Então, está aí, né? O Trump correndo... Corre sério risco, tá, gente? Eu acredito que se fosse lá em mil e bolinha, o Trump já tinha passado dessa para melhor. The Santos suspende campanha de 2024 e endossa Donald Trump em mensagem de vídeo. Então, The Santos, que era um grande candidato aí contra Trump para ser o candidato republicano, acabou desistindo da sua candidatura, apoiando ele e unindo forças. E Trump acaba subindo ainda mais. Porque aquele que gosta dos The Santos vai votar no Trump pela indicação que é republicano, né? Trump está em alta lá no Twitter com essa suposta ameaça velada aí do próprio... do Alex Soros, né? E tem o Peter aqui, o Saint-Ond, PhD, que ele fala assim, ó... A elite de Davos acredita que Trump vencerá. De fato. Eles acreditam que o populismo vai vencer em todo o Ocidente, né? Então, eles estão fazendo tudo o que eles podem para travar esta revolução, né? E tirar isso dos eleitores. Mas não está funcionando. Alguns... Já existem alguns grandes que estão pulando do barco, né? Alguns ratos grandes que estão pulando do barco, ele diz aqui, né? Um comentarista político. E o próprio Trump também falou que nunca estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial. E essa é a verdade. Ele diz que o Biden é um risco à segurança nacional. Temos um homem que não consegue juntar duas frases. Então, é a briga que ele está travando contra este sistema aí. E que nós vamos ver o reflexo no mundo inteiro. Então, eu realmente fico assim na espera do que é que vai ser causado no mundo para tentar reverter o cenário eleitoral e tentar conduzir o voto para Biden. Eu fico esperando aí e analisando porque eu sei que não vai ser tão fácil. Vamos chegar tranquilamente para a eleição? Vamos lá votar democraticamente? Olha o resultado. Trump ganhou. Beleza. Não. Ninguém abre mão do poder facilmente. Sem lutar. Ainda mais esses adoradores maníacos que querem conduzir o mundo como eles acham que devem. Né? E que para a agenda deles serem impostos, eles têm que permanecer no poder. Então, não vai ser tão fácil. Então, nós vamos ver grandes eventos no mundo aí. Este ano ainda, eu acredito. Tá certo? Bom, mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. É muito importante. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E vamos acompanhando durante este ano a eleição americana que vai ter muita emoção. Você pode ter certeza disso, tá? E aproveita aí a oportunidade, então. Primeiro link aqui na descrição, gente. A oportunidade está aí. Grande abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima.